Declaro reaberta a 45ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da ANEL. Peço para o secretário-geral chamar o próximo item. Item 11, processo 485005586-2019-11. Pedido de medida cautelar, interposto pelas empresas SCP Participações SA, Empresa de Energia Cachoeira Caldeirão e Empresa de Energia São Manuel SA. Com vista à suspensão dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CCAR, celebrados com a Roraima Energia SA, diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Diretores, boa tarde. Boa tarde aos presentes também. Processo 485005586-2019, trata-se de uma cautelar, interposta pelas SCP Participações, Empresa de Energia Cachoeira Caldeirão e Empresa de Energia São Manuel. E a ideia aqui, senhores, é a tentativa de suspensão dos contratos de CCAR, celebrados com a Roraima, tendo em vista aquela decisão que foi proferida aqui pelo colegiado, com relação aos contratos de Roraima, que tiveram aí os impedimentos, haja vista a questão da linha de transmissão, que não se concretizou. A SA Participações SCAR, Empresa de Energia Cachoeira Caldeirão e Empresa de Energia São Manuel, nos leilões 4, 6 e 10 de 13, 4 de 10, 6 de 12 e 10 de 13, venderam energia no ambiente regulado para a distribuidora Roraima Energia S.A. O despacho 2300 de 20 de agosto de 19, dentre outras decisões, consta autorizar a cessão do CCAR celebrados pela Roraima Energia para os agentes de distribuição do Sistema Interligado Nacional nos montantes remanescentes dos seus contratos a cada ano, na proporção definida na tabela anexa ao voto, anualmente na forma de CCAR, a partir de janeiro de 2019, até a efetiva interligação da distribuidora ao SIM. Determina que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica recontabilize as operações de compra e venda de energia entre janeiro e dezembro de 2019, considerando as sessões celebradas entre Roraima Energia S.A. e os agentes de distribuição do Sistema Interligado Nacional. Por meio da correspondência GRG 184, de 23 de outubro de 2019, a EDP Energias do Brasil, acionista das geradoras, requereu as seguintes medidas. Concessão de medida cautelar que atribui efeito suspensivo para suspender com efeitos imediatos os direitos e obrigações previstas no CCAR das ECE, EECC e EESM com a Roraima Energia. Suspensão dos CCARs da ECE, EECC e EESM com a Roraima Energia com efeito imediato e, enquanto perdurar a ausência de interligação das distribuidoras, SIM. E recontabilização pela Câmara de Comercialização para refletir a suspensão do contrato desde o início da inadimplência da Roraima Energia, conforme cadastro da ANEL. A Superintendência de Regulação Econômica dos Estudos do Mercado elaborou a nota técnica 132, de 20 de novembro de 2019, com a análise dos questionamentos da CCE, que supostamente acarretaram a demora na recontabilização e da proposta alternativa da Câmara para a operacionalização do despacho 2300, de 2019. Em 30 de outubro de 2019, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Esse é o relatório, senhores diretores. Procuradoria. Senhores diretores, diante do quanto exposto e do quanto já decidido anteriormente em processo relacionado ao CCAR da Roraima Energia, eu não consigo visualizar a fumaça do bom direito. Isso aqui, só para os senhores rememorarem, nós também decidimos algo muito parecido com o Giral. O Giral também tentou uma decisão nesse mesmo condão, que era do outro lado, nós tínhamos a Cepisa. E aqui, quando nós tomamos essa decisão lá atrás, o despacho 2300 foi no melhor dos objetivos de proteger o consumidor roraimense, por uma razão muito simples. Se nós descontratássemos, como assim anseia todos os agentes que participaram do leilão e a razão de sua existência é o leilão, agora, em uma performance de mercado um pouco mais acalorada aos preços que hoje nós estamos vivenciando, se observa uma movimentação tentando essa descontratação. E a agência já vem mantendo o entendimento que há um interesse público um pouco superior ao interesse privado. A Procuradoria Federal, junto à ANEL, por meio do parecer 756 de dezembro de 2011, esclareceu que no exercício do Poder Geral de Cautela eram subsidiariamente aplicáveis os dispositivos do Código de Processo Civil, respeitadas as peculiaridades próprias do processo administrativo. Os requisitos para deferir medidas cautelares eram verossimilhança das alegações apresentadas e o fundado receio do dano irreparável de difícil reparação. As requerentes solicitaram medidas cautelares considerando a situação de inadimplência da Roraima Energia no pagamento da energia fornecida pelas empresas, agravado ao atraso da Câmara de Comercialização pela Operacionalização do Despacho 2300. Conforme as empresas, trata-se de parcelas referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2019, não quitadas pela Roraima. A situação, segundo as geradoras, pode perdurar por mais tempo, uma vez que a Câmara de Comercialização, ao solicitar a adequação do processo ANEL, está há dois meses sem cumprir a ordem de executar a recontabilização definida no despacho 2300. Nesse contexto, as empresas pleitearam a concessão da medida cautelar que suspendesse imediatamente os direitos e obrigações previstos no CCAR firmado com a Roraima Energia. No pedido, as produtoras de energia apontaram o pedido da CCAR de deliberação pela ANEL de medidas, objetivando a viabilização da recontabilização. Observo que na nota técnica 132 de 2019, a SRM esclareceu todos os questionamentos da Câmara sobre a operacionalização do despacho 2300 de 2019, concluindo que não há óbice para execução pela Câmara dos procedimentos de recontabilização. Ou seja, o problema já foi sanado, que era uma questão de dúvida em relação ao cumprimento do despacho 2300, o que já foi sanado pela nota técnica 132 da SRM. Na mesma nota técnica, a superintendência avaliou e recomendou à diretoria da ANEL a adoção da proposta alternativa da Câmara da criação de novos contratos de energia, denominados CCAR em linha, vigente até a interligação da distribuidora ao sistema interligado e celebrados diretamente entre as distribuidoras listadas no rateio dos montantes da Roraima Energia e os geradores. Ressalto que não há impedimento para que a Câmara aplique os comandos do despacho 2300, enquanto a ANEL avalia a alternativa proposta pela Câmara, distribuída ao diretor Rodrigo Limpe. Julgo, portanto, que neste caso não se encontra presente o requisito da verossimilhança das alegações, requisito necessário para a concessão da cautelar, baseado nas informações advindas da SRM, de que não há impedimento para a recontabilização pela CCAR. Pondero ainda que tão pouco se observa o requisito do dano irreparável ou de difícil reparação, pois se trata de situação transitória com perspectiva de solução no curto prazo, não resultando em prejuízos insuportáveis às empresas. Aliás, situações de inadimplência de curto prazo são intercorrências que devem ser previstas e suportadas por empreendedores de todos os mercados. Diante do exposto, destaco que não se encontram presentes os dois requisitos da cautelar, que assim deve ser denegada. Pondero, não obstante, as declarações do requerente sobre a ineficiência da solução proposta pela ANEL, materializado no despacho 2300. Nesse sentido, julgo necessário que a SR, a superintendência, avalie a alegação das geradoras, subsidiando a decisão da diretoria na deliberação do requerimento de suspensão de CCARs das empresas ECE, ESC e ESSM, com a Roraima Energia, enquanto perdurar a ausência de interligação da distribuidora ao SIM. Diante do exposto, passo ao dispositivo. Diante do exposto e das considerações apresentadas no processo número 48.555.8.6.2019-11, voto por conhecer do pedido da medida cautelar apresentado pela ECE, participações SA, empresa de energia Cachoeira Caldeirão e empresa de energia São Manuel SA, para suspender com efeitos imediatos os direitos e as obrigações previstas nos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado das empresas com a Roraima Energia SA e negar-lhes provimento, por não se encontrarem presentes nos pedidos, os requisitos necessários para a concessão da cautelar e encaminhar o processo à superintendência de regulação econômica e estudo de mercado SRM para análise do mérito. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Declaro que a diretoria decidiu por unanimidade conhecer do pedido de medida cautelar apresentado por ECE, participações, empresas de energia Cachoeira Caldeirão e empresas de energia São Manuel SA, para suspender com efeitos imediatos os direitos e obrigações previstos nos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado das empresas com a Roraima Energia SA e negar-lhes provimento, por não se encontrarem presentes no pedido, os requisitos necessários para a concessão da cautelar e encaminhar o processo à superintendência de regulação econômica e estudo de mercado SRM para análise do mérito. Próximo item. O item 12, era o último item, foi retirado da pauta. Portanto, não havendo mais nenhum processo a deliberar, declaro encerrada a 45ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Uma boa tarde a todos.